E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Atituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estarei resolvendo a questão 166 do Enem de 2016. Um senhor pai de dois filhos deseja comprar dois terrenos com áreas de mesma medida, uma para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura, cujo comprimento seja sete vezes maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais respectivamente a. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quais são essas dimensões x mais 7 e x para que esta área aqui seja igual a esta área aqui. Então a área 1 tem que ser igual à área 2, porque ele fala o seguinte, ele quer que os dois terrenos tenham áreas de mesma medida. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar aqui a área 2 e, encontrando a área 2, a gente iguala a x vezes x mais 7, define qual que é o valor de x e a gente mata o exercício. Então vamos lá, como que eu calculo a área 2? Se eu observar, basicamente eu tenho dois triângulos. Eu tenho esse triângulozinho aqui e esse triângulo aqui. Eu calculo a área desses dois triângulos, somo e eu sei a área da figura B. Então vamos lá, a área 2 vai ser igual. Se eu observar, aqui é 15 de base e 15 de altura. A gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então 15 vezes 15 dividido por 2, 15 vezes 15 sobre 2. Mas aqui eu vou ter o seguinte, esse meu 21 é altura e o 3 é base. Portanto eu vou ter 21 vezes 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual, 15 vezes 15 é 225 sobre 2. E aqui eu tenho 21 vezes 3 é 63, então mais 63 sobre 2. Se você somar 225 mais 63 e dividir por 2, você vai ter 144. Então 144 é a nossa área. Então o que a gente sabe? A gente sabe que essa área, a área 2, tem que ser igual à área 1. Portanto 144 vai ser igual a x que multiplica x mais 7, que basicamente é a área do nosso retângulo, que é a base vezes altura. Então agora eu vou ter que definir o valor de x. O que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse 144 ele passa para o outro lado, então eu vou ter 0 igual a x vezes x, x quadrado, 7 vezes x mais 7x menos 144. O que eu tenho? Eu tenho uma equação de segundo grau igual a 0. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir o valor de x. Definindo o valor de x, a gente consegue definir os nossos lados. Então vamos lá. Através de básica, x igual a menos b, o meu b é 7, então menos 7, mais ou menos, raiz d. O 7 ao quadrado, no caso b ao quadrado, então 7 vezes 7, 49, menos 4 vezes a, o meu a é 1, vezes c, que é menos 144. 144, então menos 144. Isso aqui divide por 2 vezes o 1, então aqui faltou o parênteses. O que eu vou ter então? Menos 7, menos 7, mais ou menos. Menos 4 vezes ou menos 144 é 576, então o que eu vou ter? Eu vou ter 49, menos com menos mais, então mais 576. Tudo isso aqui divide por 2. Então o que eu vou ter? Vou ter x igual a menos 7, mais ou menos, raiz d. 49 mais 576 é 625. Então eu vou ter 625, raiz d. Isso aqui divide por 2. Isso aqui vai ser igual a raiz de 625 é 25. Então eu vou ter menos 7, mais ou menos, 25, dividido por 2. Daí aqui eu vou ter duas possibilidades. Só que pense comigo. Se eu quero saber dimensão, eu não vou ter uma dimensão negativa. Então o que vai acontecer? O menos aqui não vai considerar, porque eu vou ter menos 7, menos 25. Vai dar um valor negativo. Então tem que ser menos 7, mais 25. Então vai ser x igual a menos 7, mais 25, sobre 2. Menos 7, mais 25, isso aqui é igual a 18. Então 18 sobre 2. 18 sobre 2 é igual a 9. Então a minha altura, minha largura no caso, é 9. Como eu só tenho uma alternativa com 9, a alternativa correta é justamente a alternativa B. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder o vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Um grande abraço, valeu e até a próxima.